Eu tenho falado numa simplificação excessiva. É um processo muito ligado a um empobrecimento subjetivo, a um empobrecimento da linguagem, mas que é um processo necessário para evitar a compreensão dos problemas em que as pessoas estão lançadas. Mas, para manter esse estado de coisas no qual cotidianamente múltiplas opressões se fazem presentes, a pessoa deve ser incapaz de se identificar, inclusive, como uma vítima dessas opressões. É nesse sentido que entra esse instrumental de uma simplificação excessiva, uma simplificação ao ponto de impedir o conhecimento, a elaboração adequada e a busca por soluções para os problemas complexos. Problemas complexos não encontram soluções simples. E uma das técnicas de idiosubjetivação, como eu estou tratando nesse livro, é justamente apresentar soluções simplistas, soluções muitas vezes baseadas no senso comum ou que confirmam preconceitos como se fossem adequadas aos problemas em que o cidadão se defronta. Por evidente, essas soluções não funcionam, mas, como não há qualquer senso crítico, essas soluções que não funcionam continuam sendo receitadas, às vezes em doses maiores, e continuam sem funcionar. Eu acho que esse fenômeno é facilmente perceptível em diversas áreas. Por exemplo, na questão da segurança pública, onde qualquer problema social, a resposta é sempre aumento de penas e redução de garantias. Então, as penas estão sempre aumentando, as garantias estão sempre reduzindo. E os problemas de segurança pública, ou seja, os problemas relacionados à segurança do direito à vida, do direito à integridade física, do direito à saúde, mesmo do direito ao patrimônio, esses problemas continuam crescendo e as soluções simplistas apresentadas continuam sendo prestigiadas, por mais ineficazes que elas se mostrem. Obrigada. Obrigada.